We're ready when we go down HOHOHOHO Se você rir assim provavelmente baixou o espírito do papai noel em você E se você rir com XD 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 Espera ai, será que tem alguém que rir assim? HAHAHAHA Se rir assim você achou algo meio engraçado e se sente igual um gringo Acho que eu lembro Essa risada significa que você riu tanto que teve um ataque epilético Eu rio demais Tipos de risadas Oh, quem entendeu levanta a mão direita Espera ai, será que disse direita, ou é outra? É, Matheus? Será que ele falou comigo? Eu acho que não tem outro Matheus na sala, né? É, eu, professor? É o único que tá na sala! Ah, é? Alunos, quanto que é 7 mais 8? 15? 14! É, quer dizer, 14! Ele tá me olhando! Será que tem alguma coisa na minha roupa? Passa lá à vista! O que será que tava escrito na camiseta dele? João, quem tem mais 12 anos, por favor, pergunte aí! Ah! Se eu tenho mais 12 anos, por aqui! Mano, tu tem 32 anos! Ah, é? Eu tenho certeza! Aí, seu mais velho é mais novo! O qual ensina professora quando os alunos pedem ajuda na prova? O professor, me ajuda aqui! Quem descobriu a América? Quem? Professora quando os alunos pedem ajuda na prova! O professor, me ajuda aqui! Quem descobriu a América? Quem? Descobriu a América? Entendeu? Quem? Ah, óbvio! Foi o belê! Quer saber o número 2? Eu também não sei! Eu não estudei pra prova! O professor, me ajuda aqui! Deixa eu ver! Se Maria tem 5 maçãs e João comeu duas, quantos que sobram? 4! Tem certeza? Marca logo essa letra B! É! 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 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! É isso, gente! Valeu, falou e tchau! Tchau! Tchau!